Tá claro, tá claro iram ver. O planeta tá raro, pirou, pirou. Tu é uma puta, esta roda bem conectada. O script arreira apurete o jogo limpa, o xote carregado, Convo lápis o seu alicinado, o 9000 carimbado, To o fiança é catada, Bota checa nigga, sossega nigga, Se ele tá rapa, eu tomei, me tá pega nigga, Pado do gol nao me tire a querer com tám, Crei vivi para saber toda a tudo com a mimeira. Me muda, nha plou, foi que lucky e esplou Se a mensa ta caga, se a mensa ta pa mal Camba dentro de zona, estudou ta checau Rupé pa cabeça, mambas que furtau O da direito na mundo, pois te respeitau Aquilo com tamo tambeta, matau Nha regressa pa stante, zaceu na garganta Sem tempo pa bife, sem tempo pa bo E a boi de ingra, perebez pa bo Nescreva-me na neta, incriguita na molo Zé pouco ria dentro mundo, tá torr Faz-te que eleta, engarval, sem dimor Encoxu maje, perdiano tam beba Zofi, cago, obidão, nerape Sino mi eschec, se ben dia sa seca Puxu na cabeça, irmec, na pente Gita na mizem, te fome digani Vive-vide, stagal, cuci se manja Nha boki em akai, ta-ra-ta-ta-ta To cuspi fire Nha boki em akai, ta-ra-ta-ta-ta Ta-pa-pa-pa-brau Nha boki, nha boki em akai Ta-ra-ta-ta-ta, ta-pa-pa-pa-brau Nha boki em akai Streetlife, kata papa niggas Streetlife, papa niggas Streetlife, kata papa niggas Streetlife, kata papa niggas Streetlife, mestie dati niggas Streetlife, mestie dati niggas Streetlife, mestie dati niggas Pomo streetlife, kata papa niggas Que laveli, min grafica Qual pa sempre? Qual pa sempre? Que estropa slim, min grafica Quas... Bui, di que es qui te liga Pa aparência Medi, di que es qui te stiga Bu deficiência Bu, stai dominado pa influencia Franky, vitamina, cu ti encarença Rap e laboratorio A buena esperienza Deje tal con seringa Che a iu de doença Rap e nha dressa Enca crepa nha oscura Puta da no curo O que doji mistura Lorenta, cu chancs Medim temperatura Tem febre, di baby Dicante, difuma Fuma Fuma Sewey faqa dinha dama Buta piensa lhe pesira Mujer independente Teni moni na kertira Teni lurita na cabesa Teni karne na kedera Bua cima pa ja bua merda Nesibira Kita gujit dinha shot Tau kinta panja Bebedira Sumi siita basa Lumi, gasulira Nufugira Pa Min grafica Qual pa sempre? Basta difícil Ma como ntali futuro Jansak, menta di kana Lhe vida simu sacana Simsa ke fatra bergrana Papasa finis iman Kirmu ke mana Sinabutropo se novo kefitine sima Nekripa reti biti katana 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 Streetlife Cata Bigga Step Boa Boa Streetlife Mezit carbohna Niggas Streetlife Evelyn Jansak Mo Boa Bostol Que é feliz, mim que fica, que é o que é sempre Que é troppo slim, mim que fica, que é o que é